Eu sou criado gueto, sou fiel, sou batalhador Eu caminho na estrada daquele que me criou Eu sou criado gueto, sou fiel, sou batalhador Eu caminho na estrada daquele que me criou Vou vivendo a vida no sossego Vou tentando esquecer o sofrimento Não deixando entrar em desespero Pois eu sei que alegria é questão de tempo Vou vivendo a vida no sossego Vou tentando esquecer o sofrimento Não deixando entrar em desespero Pois eu sei que alegria é questão de tempo Alguns manos aqui na favela na vida a bandida se jogou Entrarão de cabeça nessa guerra Pra conquistar o seu valor Alguns manos aqui na favela na vida a bandida se jogou Entrarão de cabeça nessa guerra Pra conquistar o seu valor Ah, a favela se pôs a chorar São lembranças tão fortes dos meus aliados Que se foram pra não mais voltar Ah, a favela se pôs a chorar São lembranças tão fortes dos meus aliados Que se foram pra não mais voltar Olha o gueto, aê! Gueto, gueto, eu sempre vou te amar O gueto Gueto, gueto, lombra dos RK Eu sou do gueto, aê! Eu sou do gueto, gueto, gueto Eu sempre vou te amar O gueto Gueto, gueto, lombra dos RK Eu sou Eu sou cria do gueto, sou fiel, sou batalhador Eu caminho na estrada daquele que me criou Essa vida sinistra sem razão De maldade, ganância e ambição De maldade, ganância e ambição Que levou para longe alguns irmãos Deixando um vazio no meu coração Na favela os irmãos Do sufoco levando a vida na pior Na madruga essa cena do louco Apagando o sorriso de um menor Ah, a favela se pôs a chorar São lembranças tão fortes dos meus aliados Que se foram pra não mais voltar Ah, a favela se pôs a chorar São lembranças tão fortes dos meus aliados Que se foram pra não mais voltar Olha o gueto, aê! Gueto, gueto, eu sempre vou te amar O gueto Gueto, gueto, lombra dos RK Eu sou do gueto, aê! Eu sou do gueto, gueto, gueto Eu sempre vou te amar O gueto Gueto, gueto, lombra dos RK Eu sou Eu sou cria do gueto, sou fiel, sou batalhador Eu caminho na estrada Daquele que me criou Eu sou cria, eu sou cria do gueto Sou fiel, sou batalhador Eu caminho na estrada Daquele que me criou Eu sou cria do gueto, sou batalhador Eu sou cria do gueto, sou batalhador Eu sou cria do gueto, sou batalhador